Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abrir os presentes que eu recebi no correio. É a primeira vez que eu estou a fazer um vídeo assim e a partir de agora eu estou a pensar fazer mais vezes convosco, mostrar o que é que eu recebo, quais são os nomes das lojas. Pronto, decidi esperar e abrir convosco dessa vez e vamos ver o que é que tem nessas caixas. Bora lá com você. Bem, aproximei a câmera mais para cá para poderem ver melhor. Vamos começar com a caixa maior. Já vi essa caixa e tenho a certeza de que vocês vão gostar muito do que está aqui dentro. Este presente é da da Mona. Não é a primeira vez que estou a receber presentes dessa marca. Eu sempre amei os produtos deles. Eles enviaram dessa vez 6 pacotes de cabelo. Não sei se estão a ver bem. É tipo dreadlock e estou muito ansiosa para fazer esse cabelo. E eles também acabaram de abrir uma outra loja de roupas e me enviaram essa blusa com essa blusa aqui nude. Muito, muito, muito nude. Ainda não fiz nenhuma foto com essa roupa porque eu queria mostrar para vocês antes de fazer as fotos. Eles também me enviaram essa saia aqui nude. Adorei essa saia. Lindo demais. Plássico, muito elegante. Amém. Muito obrigada ao Mona. O próximo é da marca Eva Wicks. Inclusive quem me segue no Snapchat já deve ter visto o que tem nessa caixa. Como é óbvio enviaram cabelo. É feito com cabelo humano. Muito, muito lindo. Você pode escolher o que quiser, como quiser o cabelo, cor, textura, o tamanho da capa. Tudo, 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 tudo. Eles fizeram isso especialmente para mim porque eu pedi que fosse assim. O nome da marca é Eva Wicks. Vou deixar aqui todos os sites dessas marcas na caixa de descrição e também aqui em baixo e nas redes sociais. Muito obrigada, Eva Wicks. Muito obrigada, Eva Wicks. Amei. Dentro dessa caixa também, já tínhamos esquecido, costuma trazer um pente, uma capa, clip para cá dentro e um manual para quem não sabe como colocar a peruca. Aqui tem tudo, aqui tem passo a passo como colocar e também aqui eles mostram passo a passo como foi feito a tua peruca e enfim. Vamos passar para a próxima caixa. Essa não sei de quem é ainda. Vamos lá abrir. Uau! É um colar. Um colar azul veludo com as pedras aqui no meio. Uma colar azul veludo com as pedras aqui no meio. Deixa eu atrapalhar. Deixa eu ver o que eu tomare pé. Loja Noire. Noire? Tipo preto em francês. Vou deixar aqui em baixo o site deles e o Instagram deles. Muito obrigada. Loja Noire. Amém Vamos para o próximo Bom Isso aqui é chá que eu recebi Dessa marca aqui Vou deixar aqui Embaixo o site deles E também O Instagram deles E Brevemente vocês vão também Ver qual é o Efeito que ele vai fazer Acho que é para Emagrecer Se não me engano Era longe eu falei Tumi Tee Acho que é assim que se pronuncia Se não Desculpa Vamos para a próxima Caixa Que parece que veio da Rússia Porque está escrito Em russo Prontos Isso aqui é da Design for fitness Acho que é Roupa para Vim Uau lindo É preto E creme E tem um Um padrão aqui Atrás Interessante Muito lindo E depois tem O seu legging Também com o mesmo padrão Com uma escrita aqui Design for fitness Lindo demais E parece que tem Uma boa qualidade Lindo Amém Muito obrigada Design for fitness Amém Essa caixa também Eu já tinha aberto É um presente Que eu recebi Da Loja Eiconic Este vestido Maravilhoso Ela é assim Muito lindo Muito, muito lindo E tem uma boa qualidade Vem com uma cueca Para usar Por baixo Do vestido Lindo demais Amém Muito obrigada Eiconic Mais roupas Aplicar Isso é da loja Grasfiel Eles me enviam sempre Que sai uma nova coleção Adoro muito As roupas deles São lindos E tem boa qualidade Uau Isso aqui é um vestido Longo Lindo demais Ele é assim Aberto aqui no peito E tem Um corda aqui atrás Para dar um nó Uau Lindo demais Isso aqui é Um vestido Ela é assim Tem um elástico Atrás Aqui na cintura E é aberto Nas costas Lindo Uau É um top Uau Que se amara Aqui Nas alças Assim Se não me engano E Uau É lindo Meu Deus Uau Muito obrigada Thank you so much Grasfiel Amei E obrigada A todas as lojas Que enviaram Esses presentes Lindos E maravilhosos E se quiserem ver Como ficaram Essas roupas E cabelo E todas essas Coisas É só me seguirem No instagram Porque eu farei Fotos com Todos esses presentes Que me enviaram Para agradecer As marcas E tudo isso Prontos É isso Malta Espero que tenham Gostado Do vídeo Se quiserem Mais vídeos Assim Ou Se tiveram Outra sugestão Deixem nos comentários Que isso me ajuda Muito As vezes Não tenho Ideias Sobre Quais vídeos Eu vou fazer E os vossos comentários Me ajudam Muito As vossas Sugestões E espero Que o vien Nos comentários E digam O que acharam Qual foi A peça Que mais gostaram Que eu recebi E Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau